Transmissão, deixa eu dar um reload aqui, não precisa dar reload eu acho, eu acho que não Carlitos, mas vamos ver, daqui a pouco o sinal chega lá, ainda não começou, agora foi, agora estamos no ar, o Carlitos já está no comando aqui da coisa, já quer comandar toda a transmissão, aqui no Odyssey, inclusive, parece que você está olhando para ele, porque ele está acima de você, e você olhando para cima, está bem interessante, estava olhando para minha filha aqui, mas maravilha, estamos aqui para ver a aula do professor Carlitos, é isso aí, antes da aula começar, preciso dar aqueles recadinhos de sempre, e mais alguns especiais hoje, mais especiais até, E dois outros de deixar lá, não me deixa nem falar, ele está aprendendo aí com o Creteu, inclusive, viu? Não, não, olha gente, como sempre, já que a gente está experimentando o Odyssey, já há algumas semanas, eu tenho que dar aqueles recados, eu vou inclusive pegar o meu chat do Element, deixar aqui também para ver o papo com vocês, Mas aquela dica, que parece que dá um pouquinho de travamento na live, na transmissão ainda, eu não sei porquê, não sei dizer o motivo, mas a gente descobriu que dando uma atrasadinha na timeline ali do player, Seja na web, seja aqui, aí no seu desktop, usando o MPV, ou o VLC, que aliás, eu não divulguei esse link, né? É verdade, eu não divulguei esse link, se alguém puder depois descobrir para a gente o link dessa transmissão, e passar aí para o pessoal no Element, eu agradeço, É, mas enfim, é só dar uma retrocedida que dá para acompanhar com segundinhos a mais de atraso, mas vale a pena, tá legal? É a única forma que a gente tem de resolver, por enquanto, esse problema. Hoje, o nosso papo de Shell é especial, porque conta com a presença de um rapaz aqui de 16 anos, né? Que é o nosso querido Carlinhos. 16 menos 6. 16 menos 6, tá certo. Então é 17. Essa é a conta certa. E daqui a pouco ele está casando, e eu não estou nem sabendo. É o meu filhote aqui, o Carlitos, que está curtindo demais descobrir algumas coisas no Shell, e quer compartilhar com a gente, né? O que ele está descobrindo. E não é à toa que eu estou fazendo essa transmissão com ele no comando. Exatamente. Faz um tempo que o Júlio, que também está aqui com a gente, andou fazendo aí umas entrevistas sobre um projeto, que enfim, a gente não pode falar ainda, mas enfim, ele tem muito interesse sobre educação infantil, a educação sobre computação para crianças, né? E isso é uma coisa bem legal, e a gente dá toda a força para ele, né? E eu até gostaria que ele falasse um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? Então, a gente vai falar sobre Shell também, mas hoje a prioridade é mostrar um pouco das recém-adquiridas descobertas e habilidades do Carlitos, né? Os scripts que ele andou fazendo depois dos primeiros toques, o que ele descobriu sobre o CronTab, né? E ele vai mostrar isso tudo para a gente, quando ele parar de brincar ali com o painel, não sei porque ele está brincando tanto com esse painel. Carlitos, toma modos, rapaz. Tem que dar bronca, né? Pai é assim. Lembrando que o Carlitos tem 10 anos, né? Tem que ser um número par, pode ser ímpar, não fica ruim. Ah, olha os toques desde que... Tem que ser um número. Tá certo. Deixa eu só avisar aqui o pessoal do... Enfim, estamos no ar, né? Lá do pessoal da sala da Rede Matrix. Sala Deb XP, estamos no ar. Eu vou passar de novo o link. E aí a gente já começa o papo, tá, Carlitos? Só um pouquinho aí, deixa eu localizar, porque o pessoal compartilha tanta coisa que eu nem sei mais onde está. O anúncio dessa live também, né? Aliás, é mais uma dica, né? O pessoal está usando bastante, viu? A sala da Deb XP na Rede Matrix, a sala do curso Gnu na Rede Matrix também. Vale a pena você fazer o seu registro por lá e já começar a conversar com a gente também. Vamos continuar usando o Telegram por um tempo, mas vamos pensar. Achei, achei, achei aqui. Deixa eu copiar isso de novo aqui para botar na sala da Rede Matrix, só um pouquinho. E pronto. Tá ali, agora tá o link. Maravilha. Bom, antes de você falar, Carlitão, vamos conversar um pouquinho aqui com o Cretil, com o Júlio. Boa noite, Cretil, obrigado aí pela presença. Carlitão, você é seu fã, você sabe, né? Boa noite. É, você me ensinou sobre aquele 65.535, sobre por que é importante a programação. Vamos aprender mais, tanto quanto você quiser. É. Bom, vamos lá, Cretil. Então, eu acho superlegal essa iniciativa, porque ela, de maneira literal, de maneira concreta, demonstra que, para ensinar, qualquer um pode ensinar. Um jovem, de 10 anos de idade, que não é o maior entendido no assunto, tanto quanto eu não sou o maior entendido no assunto que eu falo, tanto quanto o Blau não é o maior entendido do assunto que fala. A gente tem algum conhecimento, e compartilhar esse conhecimento é muito legal. Quero dar os parabéns aí para o Carlitos, e os parabéns para o Blau, pela iniciativa e apoio, é muito legal. Estou aqui para aprender. Maravilha, eu estava mutado, e o Júlio caiu rapidamente, e voltou. Boa noite, Júlio. É, eu estou. Opa, boa noite. Voltou baixinho, Júlio. Pronto, melhorou aí? Não, ficou muito alto. Melhorou? Ah, agora está show, está show. Todo mundo está show. Eu que estava errado aqui, porque eu estava usando o dispositivo de saída errado, tá? Mas maravilha. Beleza. É, queria dar uma boa noite para a galera aí, falar que eu estou feliz com essa iniciativa aí, e eu fiquei sabendo que meio que incentivo dessa live de hoje, e tenho boas expectativas, e espero aprender bastante com o nosso novo professor de Géu aí. É isso aí. E, Carlitos, olha, eu sei que a gente já começou há algum tempo, deixa eu botar a sua tela aqui em tela cheia para poder compartilhar com o pessoal, que eu estou gravando a sua tela, então coloca lá no terminal, para a gente poder ter uma visão mais familiar, para o pessoal ter uma visão mais familiar, porque eles estão acostumados a chegar aqui e ter um terminal aberto, né? E, antes de mais nada, Carlitos, eu quero que você conte para eles, para o pessoal, qual é a sua experiência utilizando o Gnu, o Debian que você utiliza, o Debian Seed, que história é essa de usar Debian Seed? Qual é a experiência do usuário, isso é uma piada interna, Carlitos, a experiência do usuário de um Gnu Linux, né? Como tem sido para você, como que você descobriu o Linux, e eu não combinei nada com ele, viu? Ele vai dizer o que vier na tela, e eu que me prepare para contornar a situação depois. Vamos lá, Carlitos. Conta para o pessoal, antes de falar do Shell, dos seus scripts, como que você viu essa mudança, daquela época do Windows para o Linux, o que você gosta de usar aí, o que você não gosta? Conta para o pessoal. Bom, primeiro, eu lembro que eu comecei a usar o... Eu lembro que quando eu usava o Windows, o coisa era lento pra caramba, e sempre ficava dando... Sempre ficava dando... Atrasava, assim, travava o jogo que eu estava jogando do nada. Daí o... Daí o papai... Oh, de novo, peraí. Daí o papai... Falou que eu podia começar a usar o Linux. Daí eu comecei a usar, e o coisa era rápido. Oh, meu Deus do céu. Parecia que eu estava usando, tipo, um coisa dez vezes mais rápido. Porque o coisa não travava tanto quanto aquele Windows 8. Travava tanto ou não travava, né? Tem que ver. É, quase não travava. A única vez que travava era quando eu fazia umas coisas loucas no Minecraft. Ah, tá. Então era você que fazia. E é bom até você ter falado disso. É, não travava sozinha, assim. Porque teve um tempo que você jogava Minecraft no Linux, não era? E eu vou falar Linux aqui, já esperando a reação do Cretil, que eu quero que ele explique para o Carlitos qual é a diferença. Mas você começou a usar o Minecraft no Linux. É, que era muito bom. E tem uma arte que eu quero contar aqui para o pessoal. Aliás, o Carlitos, isso foi o quê? Uns dois anos. Ele tinha de oito para nove anos. Ele descobriu que o Minecraft precisava de um tal de Java. E era o Java proprietário que eu precisava, né? E eu falei, não, eu não vou instalar. E não é que o moleque chegou lá, descobriu como é que instalava o Bendito no Java. E instalou e estava usando o Minecraft. E não foi bem o Minecraft que ele precisava do Java proprietário. Era uma extensão, né? Um plugin lá qualquer. Era o... Morde? Era o Forge. Forge. Era o Forge. E eu enrolando, enrolando para não instalar. E o Bendito foi lá e instalou esse Forge sozinho no Debian dele. Começou a usar. Quando eu vi ele já estava com o Forge. E isso com menos de nove anos. Ele já estava brincando dessa forma, né? Mas aí depois, né, Carlitos? A gente tirou o Minecraft, né? A gente tirou esse Minecraft e você começou a usar, a brincar com o Minetest, não foi? É, e agora eu tenho uns trocentos mods. Só que não precisa de Forge. É um pouco mais fácil de usar mod. É um pouco mais fácil de usar mod? É, não precisa de Forge. Depois eu tenho um monte de bagulho diferente. Tem versão diferente de coisas. De mod, etc, etc. É bem mais fácil. E é ruim o Minetest? Comparado com... Não, na verdade é... Bom, cada um deles tem suas coisas boas e seus assuntos. Eu não vou falar que, sei lá, que o Minecraft é melhor, que o Minetest é melhor. Os dois têm seus pontos bons, ok? Eu amo os dois. Ah, muito bem. Mas você, hoje em dia, está satisfeito com o Minetest? Ou não? Estou, né? Estou gostando bastante. Você joga até com o servidor agora, né? Sem o meu consentimento, inclusive, né? É, mas eu nem falo com os caras. Ó, o Almeida está perguntando quantos anos você tem. Dez. Dez anos, é isso aí. Vai fazer onze agora em agosto. Está chegando. É, treze. Treze de agosto. Ah, tá. Vai fazer treze anos em onze em agosto. Está certo. Não, é onze e treze. Carlitão. Então, é... Você fala Linux, apesar de eu toda hora corrigir, e você usa o Debian CID. Exatamente. É por isso que eu tenho esse papel de parede absolutamente lindo. Muito bem. Feito por mim, né? É. Mas vamos lá. Então, eu queria que o Cretil explicasse para você por que a gente não deve, ou não é tão correto, falar Linux no sistema operacional que a gente está utilizando, tá? Aí eu vou até mudar a tela aqui para o Cretil, para o Cretil poder explicar para você e para todo mundo que está assistindo. Tá bom. Vou mudar aqui. Então, vamos lá, Cretil. O que acontece? A gente pode fazer uma comparação de um sistema operacional, né? Que é esse mundaréu de programas aí para fazer o computador funcionar, como se ele fosse um carro, né? E, num carro, a gente tem uma porção de peças, uma porção de componentes, né? Tem a carroceria do carro, tem o motor do carro, tem os pneus do carro, tem a parte que faz o carro parar, né? Tem o freio do carro e uma porção de partes, né? E quando a gente vai contar para alguém em que carro que a gente andou ou para quando você ficar mais velho, talvez, em que carro você dirigiu, a gente fala o nome do carro e não apenas o nome do motor, por exemplo, né? Então, o motor, ele é uma parte importante do carro, sem o motor, o carro não anda, né? Digamos que eu não vou dizer que o carro não sirva para nada, porque um carro sem motor pode, por exemplo, proteger a gente da chuva, né? Ou até andar numa ladeira uma vez só, né? Na descida. Mas, de toda forma, a gente não usa só o motor, porque também, só um motor, imagina você pegar e tirar o motor do carro e botar assim ele no chão, ele não sai andando, né? Não tem como subir em cima do motor e ir para algum lugar. Então, a gente, quando vai usar um carro, a gente deve chamar pelo nome do carro inteiro. Até porque as pessoas que construíram o carro não são as mesmas pessoas que construíram o motor. Então, se a gente chama o carro inteiro apenas pelo nome do motor, aí não fica justo com as pessoas que construíram o carro, que pensaram o carro, né? Até porque a pessoa que começou a construir esse motor, só começou a construir esse motor quando já existia o carro. Esse carro, antigamente, ele usava um outro motor, um motor que não era livre, que ninguém sabia como era feito, que não tinha lá os papéis indicando tudo o que tinha no motor, né? Então, é por isso que a gente deve chamar, a meu ver, o carro pelo nome do carro. E o carro aqui é o sistema operacional como um todo, que é o sistema operacional GNU, que no seu caso usa como motor um kernel, que é o Linux. Então, quando a gente fala Linux, a gente está falando só do motor. Por isso que eu acho que, para ser justo e para fazer com que as pessoas entendam tudo o que está dentro de um carro, a gente deve chamar pelo nome do carro. Se você acha o motor muito importante, de fato, é, nenhum problema em você chamar o nome do carro e dizer qual é o motor, né? Por quê? Porque esse motor está em outros carros, ou seja, o Linux está em outros sistemas operacionais, como o Android, por exemplo, que muita gente tem no celular. Então, no carro Android, o motor também é o Linux, né? Então, você não vê ninguém chamando o Android de Linux, né? Então, acho que a gente tem que chamar pelo nome certo para a gente passar a ideia certa daquilo que a gente está usando e dar valor para todo mundo que se envolveu na criação disso, né? É isso aí. Beleza. Olha aí, está vendo, Carlitão? Parece que você parou de compartilhar com a gente. Ah, não. Era só na miniatura. Está tudo certo. Pode conversar com o Cretil aí, se você tem alguma dúvida, se você entendeu o que o Cretil falou. Ah, entendi. Não é obrigado a concordar. Você pode discordar. Então, qual é o nome do sistema que você usa? É o Debian. Debian City. Então, esse é o nome do que a gente chama de distribuição, né? Por quê? Porque esse carro, como ele é feito de software livre, muitas pessoas podem montar esse mesmo projeto do carro com algumas diferenças, né? Um põe uma carroceria vermelha, outro põe a carroceria azul, um põe o motor na frente, outro põe o motor atrás e assim por diante, né? Então, o Debian, o nome que a gente dá, o nome técnico que a gente dá é distribuição. Então, é uma forma de distribuir o sistema operacional GNU, perfeito? Eu também aqui uso o Debian City. Eu também. Ô, Carlitão. Oi. Entendeu agora, né? Então, a gente prefere chamar o sistema operacional de GNU com o motor Linux, né? Como o Cretil associou o motor a uma das peças do sistema operacional. E quem coloca, quem junta os programas para que você tenha esse sistema operacional completo no seu computador é um projeto chamado Debian, né? E uma das... Seria distribuições, né? Eu acho que eu já vi esse nome lá. Uma das distribuições do Debian é o Debian City. Se não me engano, não é assim, não é, Cristian? É uma das versões do estágio de desenvolvimento, né? Sim. Então, está certo. Mas, Carlito e demais espectadores e espectadoras, não sei se você sabe o que vai acontecer no dia 31, agora do mês de maio. Você sabe? Eu não sei. Não sabe? No dia 31 de maio, às 8 horas da noite, no horário oficial do Brasil, vai participar lá da live de segunda, do Blau Araújo, seu pai, justamente a pessoa que iniciou, que começou a construção desse carro, que é o Richard Stallman. E está todo mundo convidado, inclusive você. Olha só, viu? Que resposta, hein, Carlitos? Aliás, para falar em resposta, olha só que bacana. O Adonai, ela é um amigo nosso aqui e ele é super envolvido com o software livre, tá? E ele está dizendo que ele jogava antes o Minecraft, mas depois descobriu o Minetest e não troca mais, tá vendo? Talvez vocês até possam jogar, quem sabe? E tem servidores... Quero. Quero? Sempre é bom jogar a Minetest. Então, tá bom. E ele achou muito legal você ter sido equilibrado quando fez a comparação do Minecraft com o Minetest, né? Você foi bem neutro quanto a ambos, né? Quanto aos dois. Bem empoderado, parabéns. Porque eu ainda amo o Minecraft, mas eu também amo o Minetest. Os dois são bons. E ele está dizendo que ele usa uma outra distribuição GNU, que é o Triskel 9. O Triskel também é uma distribuição GNU com Linux livre, né? Então, é muito bacana. Além de ser livre, ele tem recursos aí para as pessoas que enxergam, que tem problemas para enxergar e tem foco em computadores sem os recursos de 3D. Então, valeu. Põe a tela do Carlito aí, que só estou eu aqui. O pessoal já se enjurou de mim. O problema é que você aparece... Ah, não. Agora ele tirou, mas você estava aparecendo em dobro aqui. Ele estava vendo você ao mesmo tempo. Bom, o Almeida falou que você está bem avançado, achou bacana, achou que você tinha mais idade, né? E isso é interessante. Então, como você está se mostrando uma pessoa madura, um jovem já de 16, 17 anos, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho com o Júlio. Porque eu queria que ele contasse para a gente. Aliás, Carlinhos, eu vou te pedir. Não mostra aqui para a gente o Jits, não, tá? Porque quando você mostra, fica duplicado, tá bom? Deixa assim na tela do seu terminal mesmo, tá? Ô, Júlio, conta para a gente um pouquinho da sua impressão, da necessidade de ensinar computação para as crianças, computação livre para crianças. O que você tem visto nessa área? Enfim, conta para a gente. Certo. Está ouvindo aí? Estou ouvindo. Sim. Então, aqui na Universidade do Espírito Santo, né? A gente, o pessoal tem um projeto de iniciar programação para pessoas de ensino médio. E, assim, eu tenho, por exemplo, uma amiga que ela entrou e ela acabou entrando para a engenharia da computação na universidade, da minha turma até. Mas dá para ir mais abaixo. Então, quer dizer, por que a gente no infantil não está usando? O que acontece que a gente não tem? Tinha uma história de uma professora minha que o filho dela usa uma distribuição. Eu acho que é o Ubuntu, se eu não me engano, né? Mas eles não gostavam. São os dois, assim. E eles não gostavam de usar, né? Aí, até que um dia, eles estão no ensino fundamental também. Aí, um dia, um professor estava fazendo uma videoconferência aí, né? Dando aula. E aí, conseguia ver ou descobriu o sistema operacional de cada aluno que estava utilizando. E aí, viu que um desses meninos estava usando uma distribuição Linux, né? E daí, ele elogiou muito, rapaz, assim, o garoto, né? E aí, agora, ele não larga mais, assim. A vontade dele é... Posso dar o ban? Oi? Posso dar o ban, Cretil? Por quê? Distribuição Linux. Depois do Cretil acabar de explicar a diferença, rapaz, você não é o Carlito, não. Uma distribuição GNU. Desculpa, desculpa. Passou batida. Desculpa. Uma distribuição GNU. E aí... E aí, enfim, o garoto, agora, ele não quer largar mais e quer aprender Shell, porque a minha professora coloca uns scripts para limitar um pouco o uso dele em certos softwares, ou, tipo, YouTube, não ficar muito tempo usando, né? Tem certas restrições, assim, que ela gosta de manter um certo controle ainda, porque eles são muito novos. Mas, então, ele quer aprender agora. E... Então, assim, você já vê o potencial. E a vontade, né? Ela é mais do que necessária. Você não precisa de um computador superpotente ou software proprietário, sabe? Precisa. A computação, ela só precisa de vontade. E cada idade que a gente tem percebido aqui, cada idade tem um nível que você vai, aos poucos, subindo, né? Quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai estar mais confortável na utilização do GNU. E aí eu tenho buscado uma solução de baixo custo para inclusão para crianças que não tem condição de ter um computador, né? Que aí já é um outro problema, né? E aí a pessoa... Veja bem, a pessoa não tem um computador. E aí tem agora uma história de pagar licença. Quer dizer, como é que uma escola pública de instrumento fundamental, que, sei lá, tem 10 computadores para uma escola, vai pagar uma licença para usar um software que não sabe nem até quando vai poder usar. E é engraçado que, tipo, a cada dois anos, né? Ou a cada um ano, não sei, nem sei como é que está mais isso. Mas, de repente, os softwares não têm mais suporte nenhum. Não têm mais o que fazer. O computador está obsoleto. E as crianças não... Os professores não trabalham mais com os alunos no computador ali na escola, né? Então, eu tenho buscado algumas soluções nesse sentido. E estamos aí. E hoje, por exemplo, nessa live aí é mais um teste também, ó. Que eu vou aprender, né? Estou aprendendo aqui, né? O quanto o potencial aí de... Que não importa a idade, o potencial de uma criança para utilizar normalmente, como se fosse qualquer outro sistema operacional ou distribuição GNU ou qualquer tecnologia, né? E vamos lá. É isso aí. O Júlio, aí para acrescentar, inclusive, eu gostaria de dizer que veja como é complicado isso. Porque o que uma escola pública vai ensinar para os seus alunos? Vai ensinar que usar um programa de maneira ilegal, sem pagar por ele, está tudo bem? Como é que pode uma escola ensinar esse tipo de valor, né? A escola tem que valorizar o conhecimento, né? Porque é para isso que a escola existe, né? Agora, na hora que a escola estimula os alunos, porque não é só o aluno, né? Em algumas escolas, as grandes corporações, como a Microsoft, oferecem a licença dos softwares para os alunos, né? Mas eu acho que precisa ficar muito claro que a escola, não só a escola pública, mas especialmente a escola pública, ela influencia toda uma comunidade em volta, né? Porque o irmão desse garoto ou dessa garota, o primo, o vizinho, vão querer aprender juntos. E vão usar o quê? Vão usar aquele programa que eles não têm a licença. Então, a escola pública, desta forma, de maneira indireta, estimula uma percepção de mundo, estimula o uso de algo que é ilegal, né? Além de não ser educativo, né? Não, é, tem uma questão, por exemplo, a criança, né, numa situação, principalmente a gente fala do ensino público, né? Por causa que a renda, ela interessa nesse ponto, a questão de a pessoa não ter uma máquina, não ter condição de pagar alguma coisa, né? Então, isso é levado em consideração, né? E a pessoa, vamos supor, a criança, ela vai na escola, ela descobre um joguinho que tem que pagar, ou um programa que ela quer usar, que ela quer desenhar, né? O Carlitos aí vai mostrar aí, mostra uns dotes aí de desenho dele. E aí, imagina, a pessoa vai lá, a criança vai na escola, usa o software proprietário e pago. Quando ela chegar em casa, qual que ela vai usar? Porque ela só aprendeu aquele, ela só sabe aquele, ela descobriu aquele. Ninguém deu oportunidade para ela de conhecer um outro. Então, ela vai piratear, assim, vai... Criança, cara, o Carlitos é a prova aí, ó, vai fazer uns downloads aí, entendeu? E vai rodar, entendeu? Então, já começa errado por aí, né? A gente tem que ter muita atenção com o ensino público, muito carinho, né? Com o ensino público, com as nossas crianças, desde agora. Então, é isso aí. Então, continuando a nossa live sobre ideologia política, eu queria que o Carlitos contasse para a gente. Ô, Carlitos, como é que é a aula de informática na sua escola? Porque você só tira 10 nessa aula, pelo que eu fiquei sabendo, né? Você está multado, Carlitos. Agora que está online, está um pouco pior de fazer as aulas, mas ainda está conseguindo. Mas na aula de informática da presencial, eu estava... O que a gente fazia era ou escrever uma história... Usando o quê? Escrever sobre uma história, usando o Word. Todos eram Windows 7. Certo. Inclusive, o computador lento. Daí, a gente também tinha outras coisas, a gente desenhava. A gente só desenhava. Ou a gente jogava naqueles coisas, tipo jogos escola, essas coisas, sabe? Não, não sei. A gente jogava. Jogos de escola? É, um joguinho. Era um joguinho, um site de joguinho. Ah, era num site, em Flash. Que tinha um joguinho de matemática, essas coisas. Mas era um joguinho do site de joguinhos, né? Era um site de joguinho educacional, assim. Que era um joguinho onde tinha que fazer conta, que era um joguinho onde tinha que fazer coisa de soma, divisão, essas coisas. Certo. Eu sempre jogava no difícil, porque eu sou eu. E é muito convencido, não, né? Mas tudo bem. Ô, Carlitão, e depois? Quando veio a pandemia e como é que estão sendo as aulas de informática online agora? Ou não estão acontecendo? Estão sendo uns formulários, assim, Google Docs. Ou estão sendo uns PDFs. PDF para ler, evidentemente. E o Google Docs para você escrever alguma coisa? É, o Google Docs é tipo o formulário da vida. Você coloca o nome, daí você tem umas perguntinhas, assim. Que, tipo, tem várias escolhas, você clica na certa, quer dizer, que você acha que é certa, aí você continua. Mas isso é aula de informática? É, aula de informática. Não está tendo, tipo, aula mesmo a professora falando, assim, os alunos lá. As únicas aulas que tem, tipo, aula mesmo, não são um formulário para o aluno preencher, assim, são as aulas de português, matemática, história, geografia e ciências. Ok. Essas, sim, são as mesmas, a professora que apresenta. Essa daí, que é a reunião mesmo, no Google Meet, assim. No Google Meet a reunião, inclusive, né? É. E como é que a professora passa informações para a sua mãe, para você, sobre as aulas, sobre as aulas que não vão acontecer? Como é que é a comunicação? Usando que programa? Grupo do WhatsApp. Ah, entendi. É um grupo do WhatsApp, né? Então, é por essas e outras, pode multar aí. Mas, ó, Carlitos, vou te dar uma dica. Multa no próprio Jitsi, tá? Não precisa ficar no seu desktop. Tá? Eu já vi você fazendo isso várias vezes, mas não precisa. É só clicar no microfone aí. Isso. Tá bom. Legal. Então, isso, eu quis aproveitar essa live para dar um pouco desse panorama. Porque a gente fala, parece que a gente está inventando coisa. Você fala na live de segunda. A gente comenta isso nos grupos. E a situação é absurda nesse nível. Carlitos, pode abrir de novo. Pode desmutar. Porque tem uma outra pergunta que eu quero te fazer. Eu quero que você conte para a gente o que você tem vivido e que você me contou. E que eu vi acontecer, porque eu olhei as suas lições online pela plataforma maravilhosa do Google. E a gente fica, às vezes, assim, preocupado com a tecnologia que está sendo utilizada, né? Com o software que está sendo utilizado. Mas que história é essa de você, na quinta série, na sua idade, estar tendo aulas, conteúdo de aulas de terceira série? É, que a professora, ela mesmo fala, tipo, vocês já são do quinto ano, vocês têm que agir tal, 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 fala umas coisas assim. Porque a gente não é mais pequenininha, essas coisas. Daí, às vezes, eu lembro uma vez, era uma coisa de matemática, se eu não me engano. Na verdade, outras coisas. Que primeiro tinha um aquele... Sabe aqueles joguinhos... Tipo aquele joguinho de escola que eu falei, só que no nível extremamente para criança? Tipo, criança de quatro símbolos por aí? Então, é um dinossaurinho, assim, que eu... Que bom que o coiso não é flash, né? Senão eu não poderia jogar, inclusive. E o coiso do... Que apertava um link, que era escola games, o site. Que era um... Que o joguinho que eu jogava é um dinossauro. Que falava sobre a tabuada. E você clicava em qual tabuada você queria, de adição, subtração... Multiplicação e divisão. E daí você ia lá adivinhar que... Os coisas do... Daí você escolheu um número, tipo seis. Que é o que eu escolhi. Você quer ver a tabuada de seis de divisão. Daí é tipo... Seis dividido por um, seis dividido por dois. Essas coisas. Pois é, né? Só que no final, assim, era um joguinho bem Mario, assim, da vida. Jogo plataforma. Só que o coiso tinha umas... Era muito mal feito. Tipo, você pulava na plataforma, você atravessava a plataforma. Tinha tudo bem no meinho da plataforma pra tu pisar lá. Isso é um problema sério educacional. É, problema de física aí. É verdade. Bom, ô Carnitão. Então. Eu vou fazer o seguinte. Isso aí foi só pra dar uma noção pro pessoal de como tá feia a coisa, sabe? E a gente precisa... A gente precisa realmente se mobilizar. O Moulin, ele começou, junto com o Dossaker, a provocar a gente a se mexer também pra fazer uma campanha sobre isso. E mais um motivo do Carniton estar aqui. A campanha, por enquanto, né? Tá seguindo mais ou menos o nome da campanha espanhola, né? Que é... Na original espanhola era No Gafan, né? Sem Gafan. Gafan é aquela sigla, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, né? Que são as empresas que estão fazendo isso com as nossas crianças, sabe? Que é isso que o Carlius tá contando pra gente. E eu tô dentro dessa jogada também. Já falei pra eles que eu participo à medida do possível, né? Porque eu também já tô sobrecarregado. Mas eu dou toda a minha força aí, possível, pra mais esse movimento, mais essa iniciativa. Eu, inclusive, sugeri que a gente trocasse o No Gafan por Fora Gafan, né? Porque a gente não quer isso. A gente não quer as nossas crianças nas prateleiras do mercado, né? E o mercado hoje é o mercado de dados, o mercado de informações pessoais, né? E as crianças não têm nem idade, né? Isso, até onde eu sei, isso seria até ilegal. As crianças terem acesso a certas plataformas que não são feitas pra crianças, né? E a coleta de dados que a gente não sabe até que ponto são respeitados os direitos digitais das nossas crianças também. Imagina-se com a gente já é um problema, com as nossas crianças é um problema em dobro. Mas, se ninguém quiser comentar mais nada, a gente já começa a mostrar aí as descobertas do Carlitos, de ontem pra hoje, né? Foram bem interessantes, né, Carlitos? Aliás, a live começou avisado por uma dessas descobertas. Mas vamos ver se o pessoal quer falar mais alguma coisa aí. Não, eu só quero dizer pra deixar o Carlitos agora dar aula dele, né? Ah, então, tá certo. Tá na aula, hoje a aula é da matéria de Cron. É, mas antes de chegar no Cron, eu quero que você precisou ter uma noção aí sobre o seu terminal, né? Sobre essa coisa que aparece escrito aí, tio, cifrão, Carlitos. É, depois de caminho, documento, sei lá, um monte de coisa complicada. E eu pegando no seu pé de ontem pra hoje, pra você não usar mais o TUNAR, que é o gerenciador de arquivos gráficos que você usa aí, né? Gráfico que você usa, né? Mostra pra gente o TUNAR. Eu só uso pra minhas imagens, ok? Pro meus pokémons que eu crio aqui, essa pastinha aqui. É, pra visualização, né? Fora isso, você tá usando o terminal agora, né, Carlitos? Mais ou menos, você me ensinou mais ou menos como é que faz, assim, você tem que, tipo, vou colocar esse coisa em esse lado. Então não faz. Ah, você já fez. É, tipo isso. Daí eu só não vou precisar disso, só move, alguma coisa, sabe? Olha, é isso mesmo que eu ia te perguntar. Então vamos por partes. Pode fechar aí que o pessoal já identificou o que é o TUNAR, do que eu tô falando. Tá bacana. Porque você já tem o gerenciador de arquivos aí quando abre o terminal. Isso que o pessoal tá vendo aí, essa tela preta, eu acho que eu não falei com você, mas o nome disso é o Shell, tá? Isso que tá aí em execução, o programa que tá rodando aí agora chama-se Shell, tá? Em especial, esse Shell que você tá utilizando tem um nome também, que é Bash. Você lembra do School Basher? Então é mais ou menos a mesma coisa, é o Bash. School Basher? Lembra do Dota? Ah, sim! Aquele martelão que faz uma coisa paralisada um pouquinho. É o esmagador de crânios, né? Então esse aí é o nosso esmagador de crânios. Na verdade, esse é o nosso esmagador de janelas, é o Bash. Então, o Bash é o Shell que você tá usando, ok? Bom, você falou de caminhos. O que é o caminho? É o que? É o local onde você tá trabalhando? Como é que é? Como você entendeu o caminho? Pelo que eu entendi, quando você coloca caminho, é basicamente o caminho que você vai fazer entre o diretório que você tá e o diretório que você quer ir. É isso que o mais ou menos eu entendi. Ah, legal! Então é essa a ideia. Então você entendeu direitinho. Acertou e eu não precisei explicar. Olha que legal, ele explicou melhor do que eu. O caminho é o trajeto onde você tá e até onde você quer ir. Tá certíssimo. E você está onde nesse instante, Carlitos? Na pasta pessoal, na pasta Carlitos. Home e Carlitos. Home e Carlitos, né? A gente viu agora antes da live? Você sabe, Carlitos, que tá nessa pasta. Pois é, isso que eu ia perguntar. A gente viu pouco antes da live, né? Como que você descobre onde você tá, mas tem alguns sinais aí já no terminal indicando isso. Como é que você sabe? O tiozinho? Muito bem, o tio é um indicador. Mas ele podia estar só desenhado aí, né? E não mudar nunca. Qual foi aquele comando que o Júlio te ensinou? CD.com Não, 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 não. O Júlio te ensinou um caminho que mostra exatamente onde você está. Você lembra? Se não lembrar, não tem problema. A gente fala. Não, não lembro. Então, olha. P W D Ah, o P W D Tá, muito bem. Então, é só questão de usar. Daí aparece. Muito bem. Então, P W D é um comando que você tem à disposição para... Carlito. Oi. Eu sei, ninguém falou aqui, mas eu sei que você manja de inglês, né? Manjo, manjo bastante. Só vejo vídeo de inglês. Então, e o que que quer dizer present? Atual ou presente que está aqui. E o que que quer dizer working? Trabalhando. Isso. E o que que quer dizer directory? Hã? E o que que quer dizer directory? Hã? Diretório. Então, é diretório que está funcionando agora. No momento. Exatamente. É o diretório de trabalho corrente. Ou atual. É o diretório de trabalho atual. Muito bem. P W D significa isso. Então, você já sabe... Aí é o orgulho da comunidade. Nada disso foi combinado, viu? O Cretil não combinou comigo e eu muito menos com o Carlitos. Você vê que a gente está falando com uma criança de 10 anos como uma criança de 10 anos deve ser tratada. Como um adulto. Porque não há diferença nenhuma do que a gente acabou de fazer com o Carlitos, ô Júlio, com o que eu faço com qualquer um dos meus alunos aí de 30, 40 anos de idade. Tá? Mas vamos lá. Acho que só dá para mudar um pouco o tom de voz. É, exatamente. Fora isso, nada. Fora isso, nada. O tom lúdico, né? Às vezes a gente perde um pouco quando fala com adultos, né? Mas olha só. Aí o que acontece? Você quer ver o que tem nessa pasta. O que você faz, Carlitos? Para você listar os diretórios, as pastas do seu diretório. Olha, já colocou e deu o enter, né? Na confiança, né? Mas se eu quiser ver com mais detalhes. LS menos L. Muito bem. Pode dar enter aí. Tranquilo. Olha só. A gente fez aqui uma limpeza. Porque estava uma bagunça esse seu diretório pessoal aí, né, Carlitos? Então, estava uma bagunça. É que tem umas coisas que eu coloco, que eu estou usando no momento e nunca tiro. Muito bem. Aí, por exemplo, você tem essa pasta escola. Para mostrar para o pessoal que não que você é galego, mas que a gente... Porque escola seria desse jeito, até pensa que você é galego, né? Mas... Eu não sei o que é isso. Você não sabe? Bom, os galegos são um povo ali perto da Espanha, de Portugal, enfim, que tem uma língua muito parecida com o português, mas eles usam muito o X, né? O J, inclusive, é lido como X e tudo mais. Aliás, nós seríamos, Carlitos, Araúxos, não Araújos, entendeu? Mas, enfim, essa brincadeira foi por causa do X ali no escola. Mas, enfim, essa pasta escola seria melhor estar... Eu estou supondo aqui. Estou colocando uma situação hipotética para o Carlitos, tá, gente? Eu não estou dizendo o que é melhor ou pior. Ele decide. Mas, digamos que a gente decidisse que, ó, escola é melhor ficar dentro da pasta de documentos. Ficaria mais arrumado, né? Como que você faria para mandar essa pasta lá para dentro da pasta de documentos? Você lembra? Ou... Eu não preciso. Olha lá, já está digitando. Você vou... Pode falar. Move o quê? É... Você lembra a sequência? Ah... Escola para... Documentos. E isso? Ele vai mover o escola para... Será que vai? Será que vai? Ih, ele já foi, gente. Não teve nem tempo de fazer nada. Cadê a escola? E você deletou a escola. Cadê? Sumiu? Oh, meu Deus. O microfone abaixou de novo, Carlitos. É... O Jitsi está forçando aqui a... O controle do som. Mas, enfim... Então, legal. Aí você moveu... Ah, mas você falou que foi super chateado comigo. Pai, eu não gostei ali. Você fez aquele bico, fez malcriação. Eu não gostei de escola dentro dos documentos. Eu gosto na minha pasta home. O que eu faço? E agora? Agora é mais difícil. Pensa e antes de dar o enter. Vamos lá. Limpa a tela aí. Limpou a tela. Para que você vai entrar lá? Eu não quero que você entre, não. Eu vou te proibir de entrar. Esquece isso daí. Eu te proibir de entrar. Eu quero que você pegue agora a pasta que você colocou dentro da pasta documentos e traga de volta para a sua pasta pessoal. Pensa um pouquinho. Lembra da história do caminho, que foi a primeira coisa que a gente falou? É maiúsculo. Isso. Tab. E agora, home, como é que você vai dizer? Você está na home. Você poderia escrever o caminho da sua pasta home. Mas sabe que tem um macete que eu vou te ensinar agora, que esse você não conhece. Quando você quer fazer referência à pasta onde você já está como destino de uma movimentação, de uma cópia, você pode usar um apelido que essa pasta tem. Que é simplesmente um ponto. Ponto é o nome da pasta onde você já está. Olha só. E aí, olha lá, o cretinho fazendo o símbolo. Faz de novo o cretinho, que eu não sei se ele viu. Ele está mudando para ver. Ponto. Estou aqui. Entendeu? Então, olha, é só voltar lá para o terminal e confia aí no seu taco, rapaz. LS, para ver. Olha a escola aí de volta. Que legal. Então, já sabemos mover pastas de um lado para o outro, sem precisar arrastar, como você fez lá no Tunar. Não é verdade? Legal. Vamos fazer uma outra coisa. Eu sempre dou um jeito de pegar minha coisa de volta aqui. Muito bem. Brancar minha pasta no documento. Isso não vai funcionar. Muito bem. Então, vamos fazer outra coisa agora. Agora, olha, entra na sua pasta escola. Quero ver o que é que tem lá. Deve ser uma bagunça. Vamos ver isso no ar, ao vivo. Olha, CD escola. Muito bem. Lista para a gente o que tem aí. Olha, tem uma pasta print. Eu quero ver a pasta print. Entra lá. Entra lá na pasta print. Entra na pasta print. E agora? Como é que faz? É diferente do que você fez antes, Carlitão? Hum. Change directory. Não, CD. Olha só. A ideia do caminho precisa ficar melhor definida para você, Carlitão. Só um pouquinho. Livro de... Não coloca nada aí, não. Isso. Preste atenção em uma coisa. Antes, você estava na pasta home, né? Na sua pasta pessoal, correto? Sim. Agora eu estou na pasta escola. Que está dentro de quem? Na escola. Na pasta home. Muito bem. E a pasta print está dentro de quem? Na pasta escola. Olha. Muito bem. É isso mesmo. Pode dar enter. E olha que prompt. Caraca. É uma longa, viu? É, rapaz. E isso tudo é o caminho, né? Então, você entendeu a ideia de caminho. Agora você está trilhando o caminho. Você está andando pelo caminho. Para entender. Agora eu não tenho ideia nenhuma do que tem dentro dessa pasta print. E para saber o que tem, você faz o quê? Não. Para listar o que tem. Isso. Não tem nada. Ela está completamente vazia. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Você quer voltar para a home. Esse truque ele aprendeu sozinho ontem para hoje, Carlitão. E você, no mesmo horário, estava lembrando isso para mim. Olha lá. Como é que faz? CD. Olha. Só CD, você volta para a home, né? E se você quiser voltar para a pasta print, esse truque, você não sabe. CD o quê? Não, não. Aí tudo bem. Pode fazer. Pode fazer. Ótimo. É a forma padrão, certo? Volta para a home. Sim. Se você quer voltar para a última pasta, para a pasta que você visitou, por último, a última pasta onde você esteve, você pode dar o CD com... Vocês aí que estão comigo aqui no Jits. CD com... Menos. Exatamente. CD menos. Olha lá. Caraca, eu não sabia dessa. Pois é. E que coisa longa. E ele, inclusive, mostra o que é o menos que você teclou ali, né? O menos significa home, carlitos, escola, print. O caminho completo até onde você foi agora. Faz o CD menos de novo, para você ver que louco. É claro que não foi encontrado, né? Eu esqueci. Ah. Meu Deus. Muito legal, né? Eu sei que é legal. Bom, isso aí foi só para mostrar para o pessoal também a movimentação. Mas eu quero que você volte a pasta print de novo. Foi a última que você visitou. Foi a última que você visitou. Não, mas tudo bem. Você quer digitar tudo de novo? Digita. Mas podia ser o traço também. Porque foi a última que você visitou. Eu gosto de fazer no meu jeito mais hackerzinho complicado aqui. Ah, hackerzinho, né? É. Quanto mais... Quanto mais longo a coisa é, ter mais hackerzinho você é. Pois é. Quanto mais caracteres rolando na tela dos filmes, né? Mais racudo o sujeito é, né? Então, tá bom. Carlitão, agora eu te mostrei também faz pouco tempo. Não sei se você vai lembrar. A pasta print está dentro da pasta escola, correto? Sim. Então, a pasta escola é a pasta mãe da pasta print. Sim. A pasta escola está dentro da pasta pessoal, home. Não é verdade? Sim. Então, a pasta home, ela é a mãe da pasta escola. Certo? Sim. Então, ela é a avó da print. Ela é a avó da print. Muito bem. Você sabe de que... Eu tenho que rir. E não estou rindo por corujice. Não estou rindo por outros motivos aqui. Mas, enfim... Se você quiser ir para a pasta mãe da pasta print, onde é que você faz? Como é que você chama a mãe? Olha, ele lembra. Eu já sabia... Eu já sabia, né? Que você estava indo com esse papo. Ah, isso aí. Então, da mesma forma que o ponto é apelido para aqui, né? Aqui, esta pasta. O ponto ponto é um apelido, né? Um outro nome para a pasta mãe. De subir. Ou o diretório pai, né? Se você estiver falando no masculino, né? Diretório pai, né? Ou então, pasta mãe. Aí, a escolha é do freguês, né? Então, dá mais uma vez um ponto ponto aí para voltar para a home. Aliás, não. Não faz isso não, Carlitos. Apaga, apaga. Você quer ir para a pasta BIM, que é onde você guarda os seus scripts. Mas você está na pasta escola. Como eu faço? Pois é. Você vai ter que digitar, então, dessa vez, o caminho completo de quem? Da pasta aonde você quer ir. Como é o caminho completo aí da pasta BIM? Olha só. É isso mesmo. Pode dar enter. Você indicou o caminho completo. De forma resumida, usando o TIL, né? Que é uma expansão do Shell, para quem acompanha aqui o curso. Mas que representa barra home, barra Carlitos. Então, é perfeitamente. Exatamente. Agora limpa, porque o papo agora vai ficar sério. O papo está sério. Muito bem. Limpa a home? Não, eu quero listar agora os seus scripts. Porque eu quero que você mostre para a gente o que você já fez. Eu mostrei um para ele, ele fez seis, tá? Copiando e criando a partida do primeiro. Mas é uma metodologia de trabalho, né? Por que não? Já que tem algumas coisas em comum, né? Só precisa mudar os arquivos. Então, é bem interessante. Ele criou scripts para vários despertadores dele. Para a hora da aula, hora do banho, hora de desligar o computador, para poder ter sono a partir das oito horas da noite, né? Banho de domingo é o outro horário. Hora de dar ração para o cachorro, né? Hora da atenção, que é a hora que ele brinca com a mãe dele, né? Muito bem. São os momentos importantes da rotina do Carlitos, né? Exatamente. Então, olha só. O Chrome é um programa, que você já sabe, já está dando aula de Chrome, mas o pessoal que está assistindo não sabe. O Chrome é um programa que a gente tem à disposição no GNU para poder agendar tarefas. Você marca um horário ali, você escreve um horário nele e diz o que ele deve executar. E ele vai executar certinho naquele horário. Bom, a gente vai falar sobre o Chrome, mas eu queria dar uma olhadinha no que esses seus scripts fazem. Por exemplo, esse Chrome do desligar aí, dá para a gente executar ele sem ser pelo Chrome? Não. Não, assim não. Não, não, Carlitos. Eu quero executar o Chrome desligar sem ser pelo Chrome. Então, ele está verdinho assim no seu terminal por um motivo. Você lembra o que era isso? A gente falou ontem só e não repetiu esse assunto. Você lembra por que ele está verdinho assim? Não deve lembrar, né, Carlitos? Não, estou tentando. Então, faz o seguinte. Faz aquela listagem um pouco mais completa que você fez outra vez. Sim. Isso. Olha lá no comecinho de cada linha o que tem em comum ali entre eles, né? Tem uma letra R, uma letra W e uma letra X, não é verdade? Sim. O R vem de Read, leitura. Significa que você pode ler esse arquivo. O W vem de Write, escrita. Isso. Você pode escrever nesse arquivo. E o X significa que você pode o quê? Executar. Executar, exatamente. Muito bem. Então, significa que, de certa forma, você já tem como executar esse script sem precisar de ninguém no meio do caminho, né? Você só precisa dizer qual é o caminho até esse script e o nome do arquivo, né? Você já colocou esse seu script daquilo que a gente fez ontem, lembra? De Path, que é caminho em inglês, né? Path. Então, vamos mostrar para o pessoal que seus scripts já estão no Path. Executa o comando que eu vou te falar. Echo. Echo. Muito bem. Cifrão. E tudo em maiúscula agora. P-A-T-H. Path. Muito bem. Tá, Enter. Repara que, logo no comecinho, está lá, ó. Home, barra, Carlitos, barra, BIM. Está nessa lista aí de pastas, né? De diretórios. Significa que, antes do comando ser executado, o shell, o bash, vai percorrer cada uma dessas pastas para localizar esse nome. Para ver se ele é um comando interno do shell, ou se ele é um arquivo executável em um desses caminhos. Tudo isso acontece antes do Enter, logo após o Enter, aliás, antes do comando ser executado. E, por acaso, não por acaso, porque nós colocamos isso ontem aí para você, né? O seu diretório, BIM, Home, Carlitos, BIM, está no Path. Então, se você digitar qualquer um desses nomes agora e da Enter, ele vai ser executado. Como se fosse um comando qualquer aí do seu sistema, tá? Então, é só digitar. Isso, eu sei que você já ia fazendo isso. Exatamente. Mas, eu precisava dessa explicação, porque você manja tudo, mas o pessoal ainda não. Mas, é só, Carlitos, eu tenho que ficar aqui explicando todo dia como é que faz essas coisas. Olha só que triste. Mas, vai lá, Carlitão, entra. Olha, você não pode fechar. Ou fechou sozinho, ou foi para outro lugar. Não, até eu fechei de susto. Eu esqueci do som. Não, tira não. Deixa o pessoal ver. Executa de novo aí. Tá bom. Só vou tirar o fone. A gente não vai ouvir. É que é um... Tá certo. Dá o Enter aí e a gente vai dizer o que está acontecendo. Beleza. Olha só. O programa que o Carlitos fez, e o Script é um programa, foi para executar um visualizador de imagens que eu gosto muito, que eu apresentei para ele ontem, que é o... SX e V. SX e V. Muito bem. Que é o feito pelo nosso amigo Simplex, né? É o Simple X Image Viewer, né? Então, é o Simple X Image Viewer, né? Para lembrar ele que está na hora de dormir, de desligar o computador. Ah, que fome agora. Se você ama a sua vida, aperta o play. Desliga agora. Desliga agora, né? Muito bem. Desliga agora. Enfim. E as coisas estricadas eu coloquei porque... Então, essa aí é a notificação do Carlitos. Porque esse papo de notificação no cantinho da tela é para os fracos, né? Tem que ser uma coisa, assim, tela cheia, assustadora. Jump scare. Jump scare, de fato, né? Então, está legal. Aperta Q para sair do SX e V. E a gente vai ver o que aconteceu também na linha do comando, porque ele tocou um som. Está lá escrito, ó. E aí vem as informações desse arquivo de áudio, tá? Então, quer dizer, esse script do Carlitos está executando o SX e V com uma determinada imagem em tela cheia e, ao mesmo tempo, está executando um som, tocando um som que aqui é no formato WAV. Quem executa esse som é um programa chamado Aplay. Aplay. Digita Aplay aí, por favor. Esse aí é o Aplay. O Aplay, ele me parece, pelo menos por padrão, ele só... Eu não sei se é por padrão ou obrigatoriamente, ele só toca arquivos WAV. Eu não sei se existem outras opções, mas, enfim, é o Aplay. É o tocador de áudio da linha do comando, tá? Mas, enfim, pode apagar, Carlitos. Isso é o que o script dele faz. Esse script que ele vai mostrar para a gente agora, com... Vamos mostrar através do VI. Vamos apresentar o VI para ele, ou, Cretil? Ou vamos deixar ele abrir com o Nano mesmo? Eu vou abrir com o Nano, eu sei o Nano. Não, eu vou abrir com o VI. Mas depois eu quero... Você falou que era hacker, então tem que abrir com o VI. Eu aposto o VI. Olha lá, o Júlio também fez o VI. Se é de hacker, eu vou. Então, se é de hacker, eu vou. Eu só uso o VI aí. Então, vamos lá. Então, digita VI. O seu pai é que é Nutella e que fica usando Nano, gigante, Nani, essas coisas. É, papai é Nutella. Abra aí o Chrome Aula com o VI, VI. Não, não, tem que botar o nome do editor primeiro, né? Esqueceu? Isso. Como é que... VI, VI e VENCI. VI, VI e VENCI. VI, VI, VI. Espaço, nome do arquivo. Até tem nome de hacker. Olha, e é o Cretil que vai te orientar no VI agora. Eu não vou falar nada. Eu vou mutar aqui. Chrome Aula SH. Isso. Então, quando você fez esse comando, você abriu o editor de texto abrindo esse arquivo. Eu estou vendo que você está mexendo com a setinha. Que legal. Por quê? Porque nesse momento você está no VI, num modo que é chamado de visualização. Você está visualizando, andando pelas linhas. Aí esse arquivo é pequeno, né? Mas se você continuasse indo para baixo, ele fosse grandão, ia assumir a parte de cima e assim por diante. Agora, o VI, se você quiser modificar o conteúdo dele, você precisa sair desse modo de visualização e ir, por exemplo, com um modo que é chamado de inserção, de inserir coisas, né? E tem várias formas de fazer isso, mas a mais simples é digitando a letra I. Digita a letra I, Carlinhos. Onde? No teclado. Não importa onde você esteja no arquivo. É só teclar I. Só teclar o I. Não, agora você teclou duas vezes. Inclusive, não pode. Isso aí é... Então, vamos fazer uma coisa aí, Carlinhos. Essa máquina é sua? É dele. É minha, é minha. Porque eu estou vendo aí que eu acho que está... Eu acho que está instalado... Não está instalado o VIN, né? Porque não apareceu no canto esquerdo. É o time, né? Esse é o time, VIN. Bom, mas tudo bem. Escreve aí para você ver que tudo que você escrever aí, depois que você aperta o I, que você vai para o modo de inserção, pode escrever. É que você está apertando a setinha. Mas vamos lá. Não tem problema. Escreve qualquer coisa aí, depois a gente vai jogar fora. O que o Backspace não funciona? O quê? O Backspace não está funcionando. É, porque quando você está nesse modo aí, as teclas funcionam um pouquinho diferentes. Mas você está vendo que tudo que você escreve aí... escreve letras normais como se você estivesse escrevendo um texto mesmo. Isso, olha lá. Então, o que acontece? Esse é o modo de inserção, onde você insere coisas no texto. Para sair desse modo de inserção, a gente aperta até... Dora Ventureira. Olá, sou a Dora. Isso. Para sair desse modo de inserção, Carlito, você aperta a tecla ESC. Aperta a tecla ESC. Pronto. Agora você não está mais no modo de inserção. Você voltou para o modo de visualização. Está vendo? Muito bem. Como isso que você escreveu aí vai estragar o seu script, vamos fazer uma coisa aí que é sair do VI. Como é que faz para sair do editor de texto? Então, para a gente sair do editor de texto, sair, entrar é um comando. Então, a gente vai para uma outra forma de funcionamento do VI, que chama o modo de comando. E para você ir para o modo de comando, você precisa digitar dois pontos. Vamos ver aí. Normalmente, está no teclado, precisa de um shift para isso ou não, mas ainda não foi. Você acabou entrando no modo de inserção. Então, estando no modo de inserção, digita o ESC, tecla o ESC. Tecla o ESC? Estou, está apertando o ESC. Muito bem. Mas não precisa mexer nas setinhas. Ele está fazendo o Y o tempo todo aí. Eu estou apertando o ponto. Não, eu acho que é dois pontos, não é o ponto. É o ponto. Toda vez que eu tento apertar dois pontos, onde eu aperto um? Não, mas é o Carlitos, é o ponto em cima do outro. Não é ponto, ponto. É dois pontos. Igual aquele que está do lado do display, igual ali em cima. Está vendo? Agora é até... Dois pontos está em cima do ponto e vírgula. Está bom, eu apertei. Mas não está aparecendo para a gente. Agora sim. E nós queremos sair. Nós queremos sair. E sair em inglês é kit, não é isso? Não. Também é X. Mas não precisa digitar tudo, não. Basta digitar só a primeira letra. Eu vou montar aqui de novo, porque eu esqueci que eu estava desmontando. Isso. Então, olha só. Aperta o Q e dá Enter, que você vai ver que vai dar um problema aí. Olha lá. Está dizendo assim. Olha, não foi gravado desde a última vez que alterou. Se você quiser sair sem gravar, você tem que colocar essa exclamação depois do Q. Então, vamos lá de novo. Dois pontos. Q. E a exclamação. Porque assim ele vai sair do programa VI e não vai gravar essas alterações de testes que a gente fez aí. Pode dar o Enter. Pronto. Saiu. Saiu? Estou fora daquilo de caos. Demorou um pouco, né? Olha, Levento, só. Tiramos o Carlitos do VI, viu? É. O Carlitos, você é o administrador aí dessa máquina, né? Ou não? Obviamente. Então, vamos instalar um pacote aí, caso não esteja instalado? Você sabe instalar um pacote já ou não? Sabe. Põe aí VIM. V-I-M. Vim. É com M de Maria. O que que faz quando você erra e precisa cancelar? Você sabe? S. Sabe ou não? Como é que você fez? Não. Aí você aperta a tecla Ctrl e a tecla C de cancel. Cancelar. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo o comando. Você sabe como é que você volta um comando que você acabou de fazer? Sabe. Certinho para cima. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos ver se ele está instalado aí. Colocar a minha senha super secreta. Olha, não estava instalado, está vendo? Agora ele vai instalar. Eu lembro que não está instalado porque a gente colocou... Caraca, já? Já. É rapidinho. Então, agora faz o seguinte. Vamos editar de novo o mesmo arquivo para você ver como ficou um pouco diferente agora. Vi, cron, aula... Isso aí. Olha só como ficou mais legal agora, hein? Agora, e está vendo que... Agora, quando você aperta a letra I, quando você digita I, digita I, tecla I. Viu que apareceu aí no canto esquerdo? Inserção. Aperta o ESC. Quando você aperta o ESC, ele some dali, dizendo que está no modo de visualização. Beleza? Sim. Então, está bom. E aí, o que você vai fazer no script agora? Agora, a gente vai mostrar para eles os dois comandos que foram utilizados para que o script fizesse esse trabalho de exibir uma imagem e tocar um som. Então, o primeiro é o SX e V, né? Que é o visualizador de imagens. E a gente precisou da opção menos F, não foi, Carlitos? Sim, para colocar em tela cheia. Senão, ia só uma janelinha pequenininha, assim, enquadradinha. Full screen, né? É, full screen. É isso mesmo. E por que tem aquele Ezinho ali no final? Ele E comercial, lá no final da linha do SX e V. Por que tem aqui? Você lembra? Não. Então, porque aí no script não precisaria dele normalmente. Mas, sem isso, o que aconteceria seria o seguinte. O SX e V seria executado e ficaria esperando você teclar Q para encerrar o SX e V, a exibição da imagem, correto? Quando você encerrasse esse programa, é que o Aplay seria executado. Com esse Ezinho comercial aí, significa o seguinte, olha, executa o SX e V, mas não fica me esperando não, tá? Pode continuar a vida, segue a vida. É independente. Isso é independente, é isso mesmo. Aí você vai para a próxima linha e vê o que tem que fazer e faz. Não fica me esperando. E aí, o que acontece é, o SX e V é executado e logo em seguida, sem esperar o SX e V terminar, o Aplay é executado e o som é tocado. Então, foi por isso que a gente colocou esse Ezinho no final. para que esse... Aí eu vou falar para o pessoal aqui, né? Que esse processo, esse programa fosse executado em segundo plano, como a gente costuma falar. Ele foi para... Ele foi... Na verdade, é isso mesmo, é segundo plano, é só isso. Ele foi executado e numa linha de execução, essa... Exatamente, numa linha de execução diferente, não mais na linha em que o próximo comando seria o Aplay, tá? Ele foi para outro local ser executado e liberou a execução do Aplay. Então, essa é a ideia do Ezinho comercial aí no final, tá? E o Exit é só para encerrar o script mesmo e devolver lá para a linha do comando, se fosse na linha do comando, o controle da execução. Agora, essas duas linhas aí acima, só uma curiosidade para o pessoal, eu não testei no XFCE, eu não sei se depende disso, tá? Porque o XFCE do Carlitos foi instalado com o gerenciador de display. Então, eu não sei o quanto que isso afeta a execução de programas gráficos com o Chrome. Aqui, no meu caso, que uso o I3WM, o gerenciador de janelas, sem o gerenciador de display, eu preciso colocar essas duas linhas para que o Chrome saiba onde o programa gráfico precisará ser executado, em que display, por isso está display ali zero, logo na primeira linha, né? O programa gráfico será apresentado. Como eu não tinha certeza, não fiz o teste, não tinha nem tempo, não tinha nem conseguido começar a trabalhar ontem, eu não testei se isso funciona. O que a gente vai fazer, Carlitos, é o seguinte, lembra que eu falei com você que quando a gente não quer que um programa seja executado, a gente faz um comentário, né? A gente comenta essa linha de comando, né? Colocando o quê? Aquela, no começo da linha, a gente coloca aquela... Aquela... Jogo da velha... Isso, cerquilha. Então, você vai fazer o seguinte, Carlitos. É, estere. Entra no modo de inserção com a tecla I. Muito bem. Vai lá para o início da linha onde está escrito export e coloca uma cerquilha. Eu gosto de botar espaço porque eu fico agoniado, mas não precisa colocar não, tá? A mesma coisa... A mesma coisa no eval. Vai lá. A linha do eval. Tá azul. Tá azul. Não, na linha do eval faz a mesma coisa. Isso. Coloca lá o cerquilha. Isso, assim. Pronto, só isso. Não, não, não. Essas duas continuam. Maravilha. Agora, o Cretion ensinou a você como é que insere caractere, mas não ensinou como é que você salva, né? Salvar também é um comando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do modo de inserção. E para sair do modo de inserção, o que você faz? Já saiu. Já saiu. E o comando de escrever, como é que é escrever em inglês? Write. Muito bem. Então, dois pontos. W, de write. Muito bem. Dá Enter. Você também poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. salvar e sair. Você poderia juntar os dois comandos. O W e o Q. Mas tem um jeito mais esperto de fazer isso, que é com a tecla X. Então, pode fazer agora. Faz de conta que você fez alguma mudança e só para treinar, coloca aí, dois pontos X. Isso. E dá Enter. Assim, você salva e sai ao mesmo tempo. Entendeu? Mas, beleza. Limpa aí para a gente, porque a gente vai mexer agora no Chrome. É o aula, né? Foi o aula que a gente modificou. Está certo? Então, mostra para o pessoal como você lista o seu Chrome Tab. Você lembra como é que é? não é preciso. Chrome Tab. Isso, muito bem. O Chrome Tab é um programa que a gente utiliza para gerenciar a nossa tabela de Chrome, né? De agendamento do Chrome. Isso é pessoal, isso está no seu espaço de usuário. Qualquer um pode fazer essa agenda a partir do seu terminal. Bom, como é que funciona uma linha dessas, Carlitos? você consegue explicar para a gente a partir do primeiro... Essa parte. Isso. Pega uma linha de exemplo qualquer aí. Essa daqui. Chrome do banho de domingo. Muito bem. Banho de domingo. É uma hora de ser que eu lavo o cabelo. É, que esses cabelos longos, né? Essa primeira parte. Cabelos longos são muito fabulosos. Então, essa primeira parte aqui da... Aqui são os minutos da hora. Se você colocar um acerisco é todo minuto. Assim. E aqui no coisa de... Esse segundo é a hora. Então, é 10 horas e 40 que vai tocar isso daqui. Muito bem. Isso daqui eu não lembro muito bem. Ah, é. Dia. O dia... Do dia 1 ao dia 13. Sei lá. Dia 13. Dia 10. Dia 13? Você coloca os dias que você quer, sei lá. Eu não sei. Você coloca um dia que você quer que isso aconteça. Tá. Vamos aceitar por enquanto. E aqui é o... Nem isso, eu acho. E aqui é o dia da semana. Assim. Quanto eu sabe, zero é domingo. 1 é segunda, 2 é terça, 3 é quarta, 4 é quinta, 6 é sexta e... Cali, posso te dar uma dica? Oi. Roda aí assim. Cate barra, é isso, barra ETC barra crontab. Você sabe o que faz o Cate? Ele mostra tudo o que está dentro, né? Isso. Então, dá o enter que nós vamos ver tudo o que está dentro desse arquivo chamado crontab. Porque ele tem uma dica para explicar a posição de cada um daqueles números que você estava com uma certa dúvida. Pode dar o enter. Ih, meu Deus do céu. Ih, olha, estava certo o dia do mês, o mês e o dia da semana. Pronto. Agora você já sabe o que é cada pedacinho aí. Quando sempre que você tiver dúvida, né? Sempre que você tiver dúvida, você pode olhar aí para lembrar, caso você esqueça. o verdadeiro hacker vai na fonte, não é, Cretil? Aí, tá vendo? Tem que saber onde encontrar ajuda. Vai na fonte. Mas eu vou sem ajuda, César. Tá certo. Eu nem estava com tanta certeza, mas eu já falei os coisas certos aí. É, só trocou o 31 pelo 13, mas tudo bem, né? Não, mas não tem problema. Tem problema. É só para te lembrar que se você esquecer por acaso, você tem sempre como procurar. inclusive aquela pergunta que você fez, está aí a resposta, viu, Carlitos? Domingo é igual a zero. Ontem você estava na dúvida para fazer justamente esse que você estava na dúvida. ontem eu estava perguntando se... Não, era... Era, se domingo era igual a zero. Carlitos, você viu o que tem ali escrito no dia da semana, day of week? É... De zero a seis. É mais... Domingo... Mas do que? Aí está explicando que você pode usar o número, né? De zero a seis, sendo que o domingo é tanto o zero quanto o sete. Isso. Mas também que você pode usar as três primeiras letras do nome do dia da semana em inglês, ó. É Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Exatamente. Nota-se que ele não aprendeu inglês comigo, né? É mesmo, Carlitos? Não aprendeu, não. Eu estava comigo. É, muito bem. Carlitos, seu microfone abaixou de novo, tá? Então aumenta aí rapidinho para você continuar. Engraçado, baixou bastante. Então você está mais longe, pode ser. É, eu coloquei ele um pouco longe porque eu estou com um caderno aqui para mostrar. Eu não vou tirar o caderno e colocar mais perto aqui. Ah, tá legal. Então vamos falar para a gente. Para anotar aquele coisa do comercial que você falou que eu esqueci que era. Ah, você está anotando? Eu não sabia que você estava fazendo isso. Olha que legal. Olha só, viu? Então, Carlitos, limpa aí rapidinho. Isso é para todo mundo que acompanha os meus cursos ou os cursos do Blau. Olha que lição que o Carlitos acaba de dar, né? Anotar o que vai aprendendo, né? Exatamente. Muito bem. Então, agora... Carlitos, volta o Crotab. Ô, Carlitos, o que é isso? Limpa aí, mostra o Crotab para a gente aí de novo. Contra B-L. Vai lá. Então, enfim. Então a primeira parte é a seguinte. Nós temos cinco campos ali, né? O primeiro é a hora. Desculpa, é o minuto. Não, o primeiro é o minuto. Muito bem. Só deixa eu falar para o pessoal uma coisa. Deixa eu falar só para o pessoal uma coisa. Que esse minuto aí não é um intervalo de tempo. É o minuto que você enxerga ali no relógio. Tá? Então, cinco ali não é a cada cinco minutos. É a cada minuto, cinco de cada hora. Então, tem essa coisa para esse detalhe observar. Não é a cada quarenta minutos. Não, é quando o ponteiro do relógio está no minuto cinco, no minuto quarenta, no minuto trinta. Dez e quarenta. Isso, exatamente. Aí o segundo é a hora. Normalmente você coloca também a hora do ponteiro do relógio, né? Mas você colocou na primeira linha um onze vírgula dezessete. Por que que você colocou onze vírgula dezessete na hora de dar ração para o RIA? Porque vai ser na hora das onze em ponto e a vírgula, quer dizer, e às dezessete, às cinco da tarde. Isso. E os outros asteriscos ali significam todo dia do mês, todo o que mais? Dia da... Todo mês e todo dia da semana. Muito bem, garotão. É isso aí. Já aqui da aula você colocou um até cinco. Significa o que esse um até cinco? Que é de... Desculpe. Um traço cinco, aliás, eu já dei a dica. É mania de ler, bater o olho e ler as coisas. Vamos lá. Esse um traço cinco significa o que? Que... O um, ele significa que é de segunda, né? Certo. E o cinco é... É o... Sexta. Sexta, legal. Então... Com o traço... Alô? Carlitos, você ficou... Com o traço fica o quê? Um traço cinco. O que significa isso? E... até... Ah... Cinco que é sexta, né? Então é de segunda até sexta todos os dias, né? Não vai tocar esse alarme no sábado e no domingo. Não é verdade? Você não tem aula. Finalmente isso daqui era um quatro, mas eu coloquei para sexta também. Para você fazer a sua lição, né? Sexta não tem aula, mas é para fazer a lição do... Educação física, informática e artes que eles mandam na sexta. Entendi. E o... Enfim. Então, para o pessoal entender, foi isso que o Carlitos explicou, né? O primeiro campo ali é o minuto, o segundo é a hora ou uma lista de horas, né? Também poderia ser essa coisa de lista separada por vírgula pode ser em qualquer um dos campos também, tá? Depois vem o dia do mês, o mês de 1 a 12 e por último o dia da semana, tá? De segunda a sexta. De segunda a domingo. Ou de domingo a sábado, né? Bom, depois desses campos vem o que você quer executar. E aí o Carlitos falou para executar os scripts que ele criou que estão na pasta pessoal dele dentro da pasta BIM com os respectivos nomes, né? Muito bem. Que é Chrome, hora da atenção, aula de ligar, cachorro. Cachorro. E aí eu dei essa dica para ele que às vezes principalmente quando a gente ainda está testando o script o script o comando dá algum erro, ainda não está o script bacana, né? Aí fica mandando mensagens e dependendo do tipo do programa que você está executando, essa mensagem vai parar até no e-mail para você que vai ficar toda hora aparecendo aqui na linha do comando depois. Então para evitar isso a gente já coloca qualquer saída desses scripts para um dispositivo que a gente chama de dispositivo nulo, a barra dev barra nulo, tá? Ele colocou aí mas na maior parte dos casos aí no caso dele ele não precisaria de nenhum desses, tá certo? Isso aí foi só durante o desenvolvimento e ficou. Mas enfim, o nosso teste agora é se vai funcionar ou não sem aquelas definições de display, tá? Porque o Chrome em tese não sabe com que display ele está trabalhando quando ele é executado. não existe eu vou falar para o pessoal viu Carlitos não existe aquilo que a gente chama de servidor X do ponto de vista dele. Então não há uma saída para os programas gráficos onde mostrar a saída de programas gráficos. Então a gente tirou para ver se isso por acaso é realmente necessário no XFCE. Agora a gente vai precisar editar o seu Chrome para poder executar a cada minuto Carlitos. todo minuto e vai ser a linha da aula que foi o script que você mudou não foi da aula? É, era da aula. Então tá. Como é que você edita o Chrome Carlitos? além eu ia no VIEI não vai VIEI tem várias gente que falar mas você faz crontab menos Z com tab traço eu prefiro chamar de que você vai para uma coisa de edição dessas linhas que aparecem quando você dá o crontab menos L Ah, tá. E aqui a linha da aula se você quer todo minuto você não coloca zero porque se fosse zero seria um ponto você coloca o asterisco que significa todo que é tipo dia da semana então todo dia da semana todo mês o Carlitos e se eu quisesse que fosse a cada cinco minutos Ah, e aí Carlitos esse você não viu, né? É, esse eu não sei Olha só tem um jeito que você poderia escrever num pedaço de papel que seria como é que a gente poderia como é que na matemática você fala por exemplo 10 a cada 100 com uma barra não, com uma barra por exemplo tanto que 10 dividido por 100 é o mesmo que 10 por 100 então a cada então se você quiser a cada cinco minutos você pode pôr todos a cada cinco então esse a cada é a barra então asterisco barra cinco vai fazer a cada cinco minutos e se se eu colocar isso daqui mesmo se eu salvar isso daqui provavelmente a cada cinco minutos da live vai aparecer é um vai estudar mas não vai aparecer por um motivo também tem um motivo pra não aparecer nem com asterisco não porque olha o restante do seu crontab ele vai despertar a cada minuto ou a cada minuto das 16 horas a cada cinco minutos das 16 horas no caso que está escrito é a cada cinco minutos das 16 horas né então 16 horas 16 e 5 16 e 10 16 e 15 assim por diante então pra que seja é só colocar um 21 aqui não você coloca pra todas as horas também como é que é todas aí asterisco asterisco e também qualquer dia da semana né tá lá só de segunda a sexta pra ser todo dia da semana todos os dias da semana você faz o que você troca tudo por é asterisco muito bem e pra e apesar de ser de ser importante essa dica do cretinho como a gente quer ver todo minuto agora né a gente vai ter que tirar esse barra cinco daí e foi bom foi um exemplo que a gente não usou aqui com ele em casa ok agora eu tô com uma extrema vontade de não salvar isso por quê porque eu não quero tanto bagunçar com as coisas aqui não tá mas a gente desbagunça depois salve e sai rapaz vai na fé muito bem agora vamos esperar daqui a um minuto cheio né porque é um minuto cheio ainda assim né ele deve mostrar pra gente aí vai mostrar os segundos também olha só macetes carlitóvis que só pra vocês 5 4 3 2 1 nada aconteceu nada olha só vamos ver se esse é o problema e vamos editar de novo lá o aula com viá e aula blá 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 com cromo aula blá 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 aula isso tá isso que eu quis dizer muito bem entra no modo de inserção e tira essas coisinhas aí você podia deletar também sem ser no modo de inserção mas é pra acostumar sai de inserção pra salvar e sair pra salvar e sair ao mesmo tempo eu sei o que fazer sabe ah garoto muito bom e vamos ficar de olho no relógio ver se é isso que tá acontecendo ou se é outro problema vamos ver ó 5 4 3 2 1 nada aconteceu então era realmente necessário vai estudar desgraça com um S só porque sim e as cores do coisa de Osasco das escolas de Osasco essas peraí então eu coloquei aqui atrás ele sabe escrever desgraça não é com I nem com S tá gente a gente não tá ensinando errado é com C é com C cedilha é com 2S e Y Carlin então o que já resolveu o seu problema vamos pro Chrome antes que essa desgraça apareça de novo né então pra mim tá conclusivo que de fato a gente precisa especificar o display quando a gente vai executar aplicações gráficas né ok eu acho que isso vai aparecer mais uma vez só se você demorar né vamos ver se você é rápido não dá eu tinha um pouquinho de segundo não me julga 16 horas de segunda pronto tá exatamente como tava antes muito bem Carlin então olha foi bem divertido isso tudo ô ô Carlin então quer aprender uma dica hacker aí fala se é hacker eu quero ls ls isso espaço barra var barra spool s p o o l isso barra cron dá um tab aí pra você ver o que que tem aí dentro aperta o tab apertei apertei bota sudo na frente ou muda pra super usuário precisa precisa então vai faz o seguinte Carlin não só com sudo mesmo isso vamos ver se agora dá o tab ali isso tab de novo não tem problema dá o ls agora foi isso tab de novo não vai então dá um enter aí ceia carlin esse é o local quer ver o conteúdo desse arquivo? como é que faz pra ver o conteúdo desse arquivo? sem abrir com viais nanos você já fez isso algumas vezes aqui né pra ver o que tem olha só que o Júlio Neves não nos ouça quer aprender mais uma uma dica hacker? quero ser hacker eu quero você teria que escrever tudo de novo aí né o barra var barra spool barra cron não é isso? sim mas aí tem um jeito mais prático aperta a tecla alt e depois aperta o ponto e agora bota aí o carlitos essa nem eu sabia nem eu e vai dar olha só dá enter e erro permissão negada permissão negada agora faz assim ó sudo sudo espaço duas exclamações entra isso agora sim garoto do not edit this file tá vendo? aí tem outras informações mas tá lá o seu cron tab que você acessou localmente aí como usuário normal com o cron tab traço L show de bola esse cron né sim valeu a pena a conversa aqui né Caritão gostou de mostrar aí as suas habilidades não vai dar tempo de mostrar o Krita mas fica pra um outro convite aí né porque a gente já brincou de shell bastante a gente já falou bastante de ideologia política aqui hoje nessa aula de shell e ideologia política né dada pelo nosso nosso querido Carlitão Carlitos se despede do pessoal dá o seu recado muito obrigado aí pela atenção agradece o pessoal dá boa noite pro Creteu pro Júlio pra quem tá assistindo a gente pro Adonai pro Almeida quem mais vê se tem mais alguém lá no nosso chat é o Júlio Nico que está aqui com a gente é ele então dá uma boa noite aí pro pessoal boa noite todo mundo do Creteu o Júlio Nico papai todo mundo do chat ô Carlitos por que que você não apareceu na câmera aí pra gente ver você tá desligado a sua câmera Carlitos eu vou ligar liga aí ela não desliga nada pra ligar a câmera viu peraí deixa só hack que é hack liga a câmera pelo terminal agora sim tá bem escuro mas tá bom beleza eu gostei bastante da sua da sua aula achei bem legal acho que você opa isso é um belo recado isso é um belo recado isso não é uma massa é uma roupa mas parece uma massa então use mais tá certo gostei da sua aula Bessa viu pra você compartilhar você já tá num ótimo caminho né é interessando pelo conhecimento né e interessando por compartilhar agora vou te contar um segredo você sabe que tem um bocado de marmanjão de marmanjona gente grande que não tem coragem de fazer o que você fez que é mostrar o seu conhecimento na frente de todo mundo pra todo mundo ver e tudo você achou que foi difícil fazer isso ou não? não não foi não então acho que isso é um bom exemplo pra que todo mundo todo mundo que tá nos assistindo né tem que falar baixo pra não atrapalhar tá certo chegar mais perto mas eu acho que você deu um exemplo pra todo mundo que é possível compartilhar aquilo que a gente vai aprendendo mesmo antes da gente ter aprendido tudo não é verdade? sim sim então tá certo então happy hacking o que? happy hacking happy hacking ô Carlitos eu já vi que você tem tem potencial hein potencial que é aparecer aí numa próxima oportunidade mostrando mais conhecimento pra gente e aí eu queria ver é a raiz quadrada no shell será que será que você consegue explicar um pouquinho da raiz quadrada pra gente ensinar tem tanto tempo já que eu não não vejo isso exatamente fazer um scriptzinho pra pra mostrar pra gente aí é cálculos matemáticos né e aí envolver uma raiz quadrada umas coisas bem legais aí eu vou esperar hein eu eu confio agora eu tenho uma ideia que que muito muito louca de será que tem como programar uma calculadora? olha vamos descobrir será? eu quero eu quero eu vou dizer uma coisa Carlin que eu falo sempre pros meus alunos todas as perguntas desse tipo aí será que tem como? a resposta é sempre sim só falta a gente descobrir como que normalmente também tem mais de um jeito de de fazer então tem tem como quero ver hein gente olha muito obrigado Altair tá mandando parabéns pra você Carlitos muito bem adorou as explicações boa noite boa noite Altair muito obrigado eu gostei de descobrir o VI gostou do VI né não vai sair mais dele é Zé Almeida obrigado aí show mandou bem Carlitos o Adonai também ficou batendo papo com a gente aqui boa noite colega usando máscara legal parabéns mesmo viu Carlitos você deu um show não é porque é o seu pai aqui falando não mas é exatamente isso que eu falo pra todos né você dá o estímulo ou melhor você aceita o estímulo que a criança já tem né a curiosidade que ela já tem que você consegue fazer com que ela se interesse mais ainda por esse por o assunto que ela quiser não é só pela programação não é só pelo 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 shell enfim pelo guinú pelo sistema operacional a questão aqui é essa é você aproveitar essa natureza da criança curiosa investigativa né e alimentar isso isso aí é o eu não sei é o ritual diário da mãe né que é budista e tal e ele apaga a velinha depois do ritualzinho a vela pelo crontab a vela pelo crontab mas o Carlitos inclusive até fica falando assim é você hacker vou programar vou fazer isso você aquilo mas se ele mostrar pra gente eu não sei se ele consegue virar a câmera um pouquinho a paixão dele são os que os dinossauros olha ali atrás o que tem de dinossauro naquelas prateleiras tá e você ainda quer ser paleontólogo Carlitos ou você já está mudando de ideia biólogo biólogo quero geral geral biólogo então você vê que os interesses são muito amplos não é uma coisa assim fechada e você tem que alimentar essa diversidade quando você encontra oportunidade quando a criança mostra dá pra gente essa oportunidade tá então foi a live de hoje é como a gente hackear a vida né foi um pouco de hackear a vida que a gente viu hoje tá certo um grande abraço pra todo mundo e a gente vai se falando segunda tem live de segunda a gente está preparando aí a live com o Richard Stalman pra ser um evento bem bacana pra todos nós e deixa eu achar aqui o OBS porque agora eu encerro a transmissão por lá e a gente vai se falando um grande abraço até a próxima e aí Obrigado.